Depois de algum tempo, você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijo não são contratos. E que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante. Com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje. Porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe. Algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa. Ela vai feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida. Mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos. Se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa. Ou nada. E terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida. São tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós. Mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Comece a aprender que não se deve comparar com os outros. Mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser. E que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou. Mas para onde está indo. Mas para onde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo. Qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos. Ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco. Ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja a situação. Sempre existem pelo menos dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer. Enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes. A pessoa que você espera que o chute quando você cai. É uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que se teve. E com o que você aprendeu com elas. Do que com os aniversários que você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes. E seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer. Significa que essa pessoa não o ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam. Mas simplesmente não sabem demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga. Você em algum momento será condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido. O mundo não para para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que se possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore a sua alma. Em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar. Que realmente é forte. E que pode ir muito mais longe. Depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor. E que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras. E nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar. Se não fosse o medo de tentar. Nossas dúvidas são traidoras. Nossas dúvidas são traidoras.